Há uma reação nacionalista de o que é português é bom, como se António Costa vai defender os interesses de Portugal. António Costa não defendia os interesses de Portugal quando era Primeiro-Ministro de Portugal. Portugal tem uma economia totalmente dependente das principais empresas estrangeiras. Eu, pessoalmente, evidentemente, enfim, é conhecida a minha opinião ideológica sobre a União Europeia, acho que ela é um obstáculo à solidariedade dos povos europeus, tem uma política de guerra na Ucrânia, de obstaculização da paz na Ucrânia, que António Costa vai conseguir, vai continuar. Ainda por cima é eleito para um órgão não eleito, que não é sufragado em sufragio direto pelos europeus e que tem imensas prerrogativas do ponto de vista da política externa, o Tratado de Maastricht passou por lá, a estratégia europeia, aliás, assinada em Lisboa, que viola a nossa própria Constituição, que diz que há direito ao emprego, essa estratégia diz que há direito a procurar emprego. E tudo isto pela módica quantia de um salário de 32 mil euros por mês, que se segue uma pensão vitalícia de 30 mil por mês, eu estou a dizer quanto é que António Costa vai ganhar, mais 6 mil e 200 euros de subsídios, que inclui 5 mil euros de subsídios para a habitação. Durão Barroso, que aliás cometeu para mim uma obscenidade que foi apoiar a invasão do Iraque, Durão Barroso também está a receber esta pensão vitalícia obscena. Portanto, eu sempre me opus a estes salários, em qualquer caso, Inês, portanto, seja qual for a questão... Não, é que eu nunca ouvi falar... Seja qual for a questão... Ah, eu ouvi-te falar do Durão Barroso. Sim, senhora, seja qual for a... Durão Barroso, nunca me ouvi-te falar bem de qualquer coisa que é bom a Durão Barroso, incluindo o salário. Se ainda querem ir a Juliana Sancho, não é mesmo. Não, era uma nota sobre um deputado do Governo Regional Madarense, o Padre Martins Júnior, que foi eleito e em 1976 recebeu o seu primeiro ordenado, 60 contos mensais na altura, e fez este discurso à porta do Parlamento. Portanto, eu acho este ordenado escandaloso, disse ele, penso no meu nobre pai, pescador, que ao fim do ano não tirava 30 contos, penso nos camponeses, meus paroquianos, que trabalham de sol a sol e não tiravam 2 contos por mês, e na bordadeira, que não ganham conto por mês, e nos velhinhos que recebem uma esmola de 350 escudos por mês. E, portanto, nós estamos a falar que António Costa vai receber, com os subsídios, 40 mil euros por mês e uma pensão vitalícia. É completamente obsceno. É completamente obsceno.